Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espere que sim, espere que esteja tudo bem com cada um de vocês. Ali tá o Zeus, Zeus vem cá! Aqui, vem cá! O Zeus e a Binha. Então antes que tenha julgamento, eu vou pedir, não julgues primeiro, sem antes ver o vídeo e entender até o fim. Tá? Eu dei o banho neles, aí fiz um vídeo pra vocês, mas eu resolvi, eu editei o vídeo, entendeu? E o que acontece? Aqui tem aparecido muito gatos, gatos de rua. A gente põe comida pra eles, coitadinho, que eles não tem noção de nada, né? A gente não judia. Então, à noite eles descem e deitam nas caixinhas, nos panos que eles acham, em tudo quanto é coisa que eles acham. Não tem noção, né? Então, meus amores, incendiou uma pulgaiada no meu quintal, meus cachorros lotou de pulga. Vocês vão ver o vídeo, então vocês vão entender. Vocês vão ver a quantidade de pulga que a minha bichinha pegou. Agora não, gata limpinha, dei o banho nela. Aí agora, essa semana, essa semana não, né? Minto. Hoje, amanhã cedo, eu vou lá buscar um remédio pra eles dois beberem. Que eu vou ter que dar, porque não adianta só dar banho e os ovos sempre ficam no quintal. Vou comprar alguma coisa também pra eu jogar no quintal, porque eu só fui ver esses purgueiros neles ontem à noite. Eu acredito que foi ontem à noite, quando eu pus a minha pra dentro. Eu acredito que foi ontem, eu saí o dia inteiro, quando eu cheguei, eu tava muito cansada. Eu coloquei a minha pra fora pra fazer as necessidades dela e esqueci ela de pôr pra dentro. Então, eu acho que ela foi dormir aonde? Na caixinha que os gatos devem ter dormido. Mas, se vocês verem, agora ela tá limpinha, né? Tá cheirosinha, brigou muito comigo, quase me mordeu. O vídeo foi muitas vezes cortado, né? E espero que vocês gostem do vídeo. Eu editei, fiz, dei o meu melhor. Tentei, né, meus amores? Dar o meu melhor pra vocês verem o meu vídeo que eu fiz. Meus amores, então, aí vai rolar o vídeo. Foi uma briga pra poder pegar essa bichinha pra tomar banho, tá? Foi um abrigo, Zeus é um amor. O vídeo não ficou muito bem feito, porque eu fiz praticamente sozinha. Meu esposo não tem muita paciência, meu esposo também tá arrumando umas coisas ali, né? Então, não deu pra ele fazer, não. Mas ficaram todos limpinhos, cheirosinhos. E hoje, de tardezinha, o sol tá muito quente agora, não dá pra eu descer lá na rua. De tardezinha, eu vou lá na casa de ração, né? Na casa pet, pra comprar um remédio pra dar pra eles beberem. É o único jeito, né? Meus amores, vejam o vídeo que legal. Espero que vocês gostem. Deus abençoe, hein? E não se esqueça do meu joinha, hein? Amo vocês, meus amores. Se eu falar com vocês, vocês não acreditam, tá? A Binha precisa de tomar banho. Ela tá muito suja. Sabe por quê? Por causa dos gatos que ficam ali em cima. Então, tá vindo muita pulga aqui. Mas ela não tá deixando, ó. Eu vou pegar. Vamos, Binha, tomar banho. Binha. Vamos tomar banho. Vem. Vamos ver se ela vai deixar com vocês, tá? Vamos, Binha, tomar banho. Vamos, Binha, tomar banho. Vamos, Binha. Vamos tomar banho. Eu não arrisco, não, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas ela tá imunda, tá? Porque ela dormiu lá onde o gato dorme as caixas. Na caixa. Aí eu joguei a caixa fora. Já queimei a caixa, na verdade, né? Mas... O que é que eu vou fazer pra ser cachorro outro vídeo? Vem, Binha, vem. Vem, mamãe, Binha, vem. Vem, mamãe, Binha. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe, vem. Alguém aí tem uma cachorra cri-cri desse jeito? Suja e fedida. Vem, Binha, tomar banho. Oi, amor. Já vou dar um banho nesses cachorros com tecido. Vem, Binha, tomar banho. Vem, Binha, tomar banho. Vamos, filha. Cozinha? Quê? Não, vou passar depois que eu der banho na Binha. Tô vendo, tô limpinho. Só vou passar o pó, mas vou dar o banho na Binha primeiro. Pode ir pra fora. Tá bom, tá marcado. Ai, consegui. Acho que eu consegui. Tô tendo medo de morrer. Gente, aqui viu? Vindo encrencar comigo. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vão? Vem, vem. Vão tomar banho? Vão, porquinha? Vão? Gente, eu nunca vi um cachorro pegar tanta pulga. Vou mostrar pra vocês. Não é falta de banho, tá? Olha a quantidade de pulga que essa cachorra tá. Vou dar um banho nela agora. Ela deitou na caixinha que os gatos deitou. E eu não vi, sabe? Ontem eu deitei cedo, muito cansada. Né? Ontem ela tava limpinha. Eu deitei cedo, muito cansada. E ela ficou lá fora. Né? Quando eu lembrei que ela tava lá fora, que eu acordei mais tarde. Que eu fui pegar ela. Ela tava... Ela tava na caixinha que o gato deitou. Ela não vai deixar eu pegar ela. Eu vou... Vem, Gabinha. Toma. Toma. Queria que vocês vissem a pulga. Pra vocês verem que não é mentira, amiga. Ela necessita de banho, ó. Muita pulga. Ela não vai deixar eu vir. Ela é brava. Ó. Ó. Olha a quantidade, meus amores. Tentava ela... Ó. Olha, isso tudo é pulga, meu irmão. Isso tudo é pulga. É muita pulga que infestou nela. Nela e nos rios. Mas eu fui cair na bobaia de... Preparar o banho primeiro. Peraí, minha. Mamãe não vai dar banho segurando, tá? Mamãe não vai dar banho, não. Ó. Mostrar pro pessoal. Bicho comendo, assim, ó. Bicho carregando, assim, ó. Ó. Meus amores, eu vou dar um banho nela. Eu vou desligar. Depois, eu vou mostrar pra vocês ela limpinha. Tá bom, meus amores? Porque... Vou ter que pegar ela à força. E ela não vai deixar mesmo. E eu não tenho condições de deixá-la assim. Isso é os gatos que ficam ali em cima. Olha as condições, ó. Deixa eu ver se ela deixa eu passar. Olha a mão dela. Não vai tomar banho, não, tá? Ó. É inteligente, meus amores. Ó. Aí eu vou ter que conversar com ela, sabe? Brincar com ela. Carinhar ela pra poder conseguir levar ela pro banho. Porque olha como é que ela é esperta. Vão tomar banho, Binha? Vão, Binha, tomar banho? Ó. Ó. Vão tomar banho, Binha? Vão? Vão tomar banho? Vimos? Aí daqui a pouco eu volto, tá, meus amores? Pra não estar? Tá. Oi, meus amores. Então, meus amores. Continuando o vídeo com vocês, consegui. Muito difícil pra filmar ela, tá? Pra dar o banho. Mas, ó, foi muita pulga, tá? Aí o sabonete que eu uso é esse pretinho aqui, ó. É esse aqui, ó. Que eu uso, tá? Eu gosto de usar ele porque ele é passar na papuga e pra tudo. Né? Depois eu mostro ela pra vocês limpinha, meus amores. Porque eu vou tirá-la aqui dessa água pra botar ela pra tomar um solzinho. Amor, pode finalizar aí. Perto vermelho de novo? Isso. Deixei um pouquinho no sol, com um pouquinho do salão. Eu tirei bastante o sujo, os dois, sabe? Aí enxaguei, limpei. Ó, aí deixei um pouquinho, mas só uns minutinhos. Já, já vou enxar com esse. Porque eu não sei onde eles arrumaram tanta pulga, tá? Bom, saber eu sei, né? Como eu falei com vocês, né? A Binha deitou numa caixa ali e a caixa com o gato deitou nela, né? Aí empesteou de pulga. E agora eu vou enxaguar eles. Eu vou enxaguar eles com a água da mangueira aqui. Porque aqui é melhor pra me enxaguar. A água do tanque é mais gelada. Então, eu só prefiro tirar o sujo deles lá, né? E nós enxaguamos. Eu enxaguamos eles aqui agora. Mas eu enxaguei eles já, né? Lá que eu tirava água. Eu não tava tão gelada, não, né? Meu marido, eu coloco a água do balde neles, que fica mais morninha, né? Só que aqui é melhor pra me enxaguar eles. E é um sacrifício, tá? Queria muito filmar eu dando banho neles. Mas eu não vou conseguir. Eu precisaria de ter uma pessoa pra filmar pra mim. Só que o que acontece? Meu esposo não tem muita paciência, né? Aí eu vou tentar. Eu vou enxaguar eles e vou filmar eles limpinho pra vocês. Eu finalizei o banho, mas eu não consegui filmar pra vocês. Porque o que eu fiz? Ah lá, eles foram tu pra... Vem cá, Zeus. Pra o pessoal ver vocês limpinho. O que eu fiz? Eu fui botar... Botei ali no tripeto direitinho. Mas eu coloquei com a câmera virada do celular. Aí apareceu a cerca só. Apareceu eu... É... Poxa, um sacrifício. Arrumei direitinho a câmera. Mas a câmera do celular ficou virada. Mas, meus amores, dei um banhozinho bom neles. Ficaram limpinho, tá? A binha ficou limpinha. Agora eu vou pôr ela... Eles vão ficar aqui secando, porque o sol tá quente. Eles vão andar pra lá e pra cá. Daqui a pouco tá todo sequinho. Zeus! Então é isso, meus amores. Finalizando o vídeo, que eu consegui dar o banho. Tá bom? Fica com Deus. Quero... No próximo banho eu vou ver se o organismo pra mim... É... Ligar o celular no tripeto direitinho e mostrar pra vocês. Tá bom, meus amores? Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.